Claro, mas ele não sabia, eu vi a minha mensagem. Vamos lá! Ei, papai! Ei, papai! Ah, não, ele rouba! É, não, ele não roube! Ele foi roubar o Norberto. Olha, quer o açaí, quer o Luba, sai, caturoca! Ele roubou o que ele, uai? Norberto, pô, foi ele que foi roubar o Norberto. O padrão do Norberto, quando ele estava fazendo a ilha. Acho que ele disse que ele foi roubar a Zorba. O padrão do Norberto, vai roubar. Ainda mais que eu sou de sué, garoto. O cara é tudo ruim, mano. O cara é tudo ruim, mano. O cara é tudo ruim agora. Bem lavou. O cara vai marcar ele. O cara só quer xitar logo, vai tudo ruim. Agora é pequeno, hein, cara? O cara é pequeno. O cara é pequeno. O cara é pequeno, cara é passível. Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?